E junta-se agora a nós no Inferno, Gustavo Sampaio, autor de Os Facilitadores, como a política e os negócios se entrecruzam nas sociedades de advogados. Gustavo, muito bem-vindo ao Inferno. Este segundo livro, Os Facilitadores, um livro sobre como a política e os negócios se cruzam nas sociedades de advogados em Portugal, com os sítios a dar os problemas que têm dado o título deste livro, não poderá estar, enfim, um bocadinho ultrapassado, ou mantém-se atual? Mantém-se atual? Se calhar não tem tanta influência nos sítios em si, porque eu começava com a ressalva de que não faço uma análise, ou este livro não incide sobre a advocacia em si, e sobre o que é o trabalho diário de advogados em regime liberal, ou com pequenos escritórios, ou a profissão em si, mas os grandes escritórios que funcionam praticamente como consórcios empresariais. Centrais de negócios, quase, não é? Advocacia de negócios, praticamente isso, e que não passa muito pelos sítios, portanto, não é bem a mesma coisa e essa ressalva é importante porque isto não é um nível acusatório contra os advogados enquanto profissão e enquanto classe profissional, mas contra as grandes sociedades, as grandes firmas, que funcionam como grandes consórcios empresariais, estão nos grandes negócios que se fazem à volta do Estado, e eu depois faço então o cruzamento com as ligações políticas que existem nesses grandes escritórios e nesses grandes negócios, e a partir do cruzamento encontro diversos casos de conflitos de interesses e de movimentação de influências e de atividade de lobbying, que se poderá dizer no geral ou mais grave mesmo de tráfico de influências, ou pelo menos indícios de... Exato, podemos dizer basicamente que estas sociedades, estes tais consórcios, como chamar-se, são uma espécie de mata-rari dos negócios, ou seja, assim como uma vida meio dupla, não é de um lado... Por vezes tripla, há agentes facilitadores que estão com pena política, outro nas firmas de advogados e ainda em administrações de grandes empresas, e há negócios que envolvem esses três planos. Há ainda um quarto plano que é certos agentes que ainda estão em estúdios de televisão a fazer comentário político, entre comas, muitas vezes comentando sobre negócios que aqueles próprios são envolvidos. São partes interessadas. Eu apresento um caso concreto, Marques Mendes, que enquanto comentador político, teve intervenções no sentido de pressionar, ou pelo menos foi a defesa que ele fez no comentário, para acelerar privatizações e para se concluir em privatizações, ao mesmo tempo em que estava envolvido, ele e a sociedade onde ele está integrado, que é a Abreu Advogados, numa dessas privatizações que estava em decurso na altura, não só envolvido indiretamente por fazer parte da sociedade, mas na própria equipa de advogados, da Abreu Advogados, que estava a trabalhar nesse processo. Isto é como se... Portanto, eu diria que o que ele estava a fazer naquele estúdio de televisão não era a advocacia, também não era comentário político, deixo-se aos leitores... O que é que era, afinal. O que é que era, porque eu sinceramente não sei. É como se Portugal fosse um imenso tiqui-taca de influências, num jogo constante... Exatamente. Não diria propriamente o tiqui-taca, porque neste caso é bastante eficaz e tem um objetivo bastante centrado, fazer golo. São as privatizações que se concretizaram todas as que estavam previstas para o Morano da Troika e mais além, várias que não estavam previstas, que foram concretizadas. Mas temos pequenos passos, muitos passos curtos ou poucos passos... Neste caso, há uma maior incidência junto à baliza, não só em termos de jogo curto. Nós, entre tudo aquilo que estas sociedades de advogados facilitam, e é uma das coisas que podemos saber sobre na descrição deste livro, temos, só para nomear algumas coisas, temos ajustes diretos, contratos de swap, PPPs, privatizações, concessões, subconcessões, a lista é imensa. No fundo, estas sociedades são um verdadeiro simplex, não é? Sim. No sentido, isso depende do processo em si. Simplexo, por exemplo, numa privatização, realmente facilitam a... Simplificam, de facto, o processo a seu favor. Mas também, por vezes, fazem o inverso, que é complicar. Contra o interesse da ordena. Quando, por exemplo, delindam certos contratos e certas parcerias público-privadas, etc., não são bem facilitadores, mas complicadores, no sentido de facilitar a vida aos seus clientes privados. Portanto, também há o inverso da facilitação. Perdão, perdão. Nesse sentido, muito da vida do país decide-se nestes escritórios de advogados. Para que ter ministérios, então? Quer dizer, é um desperdício de tempo? Ou governo mesmo? Desperdício de dinheiro ou desperdício de... Enfim, para que ter governo quando temos escritórios de advogados? Há uma questão também importante do livro, que é que há certos agentes facilitadores que não são propriamente ministros. Alguns são ministros, mas, entretanto, suspenderam a atividade nas firmas. Mas há certos agentes que estão nos gabinetes ministeriais e transitam diretamente de sociedades de advogados para esses gabinetes, depois voltam às sociedades e vão defendendo o interesse público durante uns tempos e depois voltam aos interesses dos seus clientes. Portanto, diria que o próprio governo e as instituições políticas e o poder político está contaminado também com agentes facilitadores no seu seio. Então, isto pode ser perfeitamente... Este livro pode muito bem ser uma espécie de guia de novas profissões, não é? Porque quem esteja... Por exemplo, veja se o caso do presidente António José Segura agora, não é? Que sai de... Demite-se, portanto, é uma pessoa que, se calhar, lendo isto, pode ter alguma ideia do que é que poderá fazer... Quem diz António José Segura? Diz outra pessoa que sai, entretanto, de um governo, de um cargo político? Sim, isso também é a dimensão do ex-político, que também, geralmente, passa muito pelas firmas de advogados. Há vários ex-políticos e ex-governantes que são os consultores destas principais firmas de advogados. E, mais grave, quando esses ex-políticos ou ex-governantes vão para conselhos de administração de empresas com ligações à sua atividade governativa. O caso mais recente... Se acaso não lembro de nada, não vou a ver no... Entre os muitos mais conhecidos, o caso mais recente é o de Luís Filipe Menezes, que, pelos vistos, segundo uma notícia de Correio da Manhã, é consultor da Motengil, depois de, enquanto presidente da Câmara de Gaia, ter assinado um contrato, supostamente não defendeu bem o interesse público, também de acordo com algumas notícias, com uma empresa de lixo da Motengil, que vai ter enormes encargos para a Câmara nos próximos anos. Empresa essa da Motengil, que, por coincidência, também recentemente, num consórcio liderado pela Motengil, ganhou a privatização da EGF, que é a empresa pública que tem a seu cargo 60% dos resíduos, do setor dos resíduos em Portugal. E essa privatização foi assessorada pela parte do Estado por uma empresa, aliás, por uma firma, que é a Moraes Leitão, que é uma das firmas analisadas neste livro, que tem no seu interior um sócio, que é António Louvre Xavier, que, em simultâneo, é vogal de Conselho de Administração da Motengil, que ganharia, então, a privatização, que a própria Moraes Leitão... Porque conseguimos ligar tudo, não é? Tudo. Portanto, há uma rede de interesses e de influências em que estes agentes facilitadores, que são referidos no livro, fazem o papel de vasos comunicantes e vão desdobrando a sua atividade entre esses vários planos. Foi sempre fácil identificar a linha que separa a legalidade da ilegalidade nesta investigação? Ou é uma questão, como dizia a bastonária da Ordem dos Advogados, enfim, às vezes é uma questão de mudar uma vírgula numa lei, num dispositivo legal e, de repente, aquilo que parecia ser mais ilegal, torna-se legal? São dimensões diferentes. A questão da vírgula é o facto de muitas destas firmas e muitos destes agentes participarem no processo legislativo, porque em si levanta uma série de problemas e dúvidas... Porque muitas vezes estão a legislar de manhã... Nem precisa de serem simultâneos, quer dizer, participam no processo legislativo e depois vão prestar serviços a clientes cuja atividade depende desse processo legislativo e podem explorar lacunas na lei que eles próprios conceberam e tudo mais. Portanto, levanta toda essa série de questões. A outra questão da legalidade ou não é diferente. É a questão de muitas destas situações serem, de facto, legais. Exatamente. Porque a lei não o sanciona. E, de facto, não é possível legislar sobre todos os aspectos da sociedade. Isso é muito complicado e, em termos de tráfico de influências, é muito difícil também legislar nesse sentido porque é difícil de comprovar. Claro. Quase só através de escutas é que podemos comprovar... Ou de alguém que colabore com a justiça, como aconteceu no caso faça culpa, não é? Exatamente. Exatamente. Que praticou um ato ilegal de tráfico de influências. Agora, há indícios tão óbvios em certas situações que... Mas isso deixa ao leitor a sua conclusão. Agora, a questão é, a separação entre legal e ilegal é que, muitas vezes, isto é então uma questão mais ética e política do que propriamente legal. Exatamente. E eu recordo o caso de Pina Moura, ex-ministro do PS, que no Parlamento era presidente da Iverdrola, uma empresa espanhola de energia, ao mesmo tempo que era deputado e tinha sido ministro, com decisões que influenciaram diretamente a atividade da Iverdrola em Portugal, nomeadamente a abertura da EDP a novos acionistas e da própria GAL. E quando foi confrontado com essa... Quando foi confrontado, sublinhou que a ética republicana é a lei e... E que não era ilegal, não é? E nós concluímos que tudo o que não está na lei então é permitido a um político. Exatamente. Ninguém diz que não se pode. É um bocado esse princípio do... Exatamente. E no meio disso tudo, porque não é sempre possível... Como se fosse possível legislar sobre todos os aspectos da sociedade e da atividade das pessoas, o que é impossível. E sendo isto, posto isto, quem é o mexilhão desta história? O mexilhão são os contribuintes e o cidadão que paga mais de eletricidade ou de impostos e tudo mais no seu dia a dia e que se calhar vai começar a pagar mais taxas de resíduos e já paga mais taxas nos aeroportos e tudo mais e nas autostradas. E todos estes negócios e parcerias público-privadas e contratos de concessão a 50 anos e tudo isto, que é canalizado ou passa por estas sociedades de advogados que são um ator essencial nesse mecanismo de captura de contratos e de monopólios do Estado para interesses privados e para rendas ganhas pelo setor privado. Isso tem impacto na vida do cidadão diariamente. Exato, um livro altamente recomendável para contribuintes e cidadãos, mas também para perceber porque é que continua a haver tantos candidatos aos cursos de direito? Eu faço mais uma vez a ressalva de que uma coisa são estes consórcios. Era uma pequena provocação. Porque mesmo dentro destas firmas há centenas de advogados estagiários que são mal pagos. Exatamente. Que trabalham demasiado para o que ganham. E não são esses que fazem as ligações políticas, os consultores e os grandes sócios é que têm essas ligações políticas, não à base dos advogados estagiários e muitas vezes precários. Gustavo, 10 segundos para responder a esta pergunta. No entanto, de quantos processos já tens só por escrever este livro? Até agora nenhum e dos privilegiados só de Celeste Cardona, que me processou por ter utilizado a foto dela na capa. Ah, pronto. Então é muito bem. Não pelo ponto de uso. Muito bem, Gustavo. Muito obrigada por teres vindo ao inferno. Gustavo Sampaio é autor de Os facilitadores, como a política e os negócios se entrecruzam nas sociedades de advogados. Tchau. Tchau.